Eu vou dar. Bom dia. Começámos esta manhã a partir a vagina. Ai, a minha não foi de certeza que não a tenho. Mas partimos uma vagina. Partimos a vagina da doutora. Também tenho alguns buracos, mas não no nome. Eu não como coisas que mexam. Eu sou muito suetivo em relação às pessoas que me metem o dente. O moivo pergunta ao padre que o iria casar. O senhor padre é contra o sexo antes do casamento. Desde não atrasa a cerimónia. Só se eu tenho a arde para a dona. A vagina da doutora estava em cima ali de qualquer coisa e a pumba caiu. Porque ela é portátil. A vagina da doutora é portátil. Aliás, ela anda com ela dentro de uma bolsinha. É sério? Ainda bem que eu, por acaso, não sou dardo a tocar na gaita. Está sempre bem a coçar os tomates, mas afinal, o que é isso? Bem bom. Bem bom, bem bom. Temos ali duas gaiolas para pôr um passarinho e uma passarinha. Porque depois o passarinho com a passarinha vão fazer mais passarinhos. E portanto, já sabe. Os lábios fazem assim e fica tudo escangalhado. Ai, se eu te apanho, se eu te apanho. A doutora entregou a vagina. Um homem é uma mulher. Aqui se faz toda a diferença. Pois faz. Mas eu acho que foi ele uma mulher. Portanto, é um elemento da nossa produção. Então, esta mulher não cuida da vagina. Pegou na vagina e deixou a cair. A vagina partiu. Se estimaçou-se. Quando for ao rabo, por exemplo, que também há exercício. O em colher do rabo. É o em colher. Pronto. Também é bom. Amanhã é esse. Amanhã é esse. É amanhã é esse. Amanhã é esse. Amanhã é esse. O pai estava lá e ela desatou aos gritos a pedir uma tesoura. O pai tinha que fazer essa pesquisa morada. Pais de todo o mundo. Então, claro, diz isso. Por muito pequeno que ele seja, lhe garante que está por óculos. A mulher é uma dificuldade. Não temos ligeireza suficiente para... Imagina a criança vai ao gelo de desmolos e vê o pênis. Ai, o que é aquilo? É o pênis. É o pênis. É o pênis. Mas há homens que precisam de espelho para ver o seu pênis. Porque têm tal maneira. É verdade. As pessoas que engordam e ficam com grandes barrigas deixam de ver o Zezinho. Amanhã é que vemos o rabo. E puta, mas não. Não. Não é a forma popular. Não é? É a forma popular. Não sei se não é mesmo a verdadeira. O rabo tem os macacos. Ah, mas... Pois é. E nós usamos cuecas e não rabecas. Mas mesmo assim um bocadinho escangalhada, a vagina da doutora Silvia Roque vai estar aqui para nós vermos. Também vamos falar de vaginas perdidas. Ai, se eu te apanho, se eu te apanho. Se eu te apanho, se eu te apanho. Eu te apanho. Amém, se eu te apanho. Ah, é um bolso.